Essa solução incluindo, incluiria, Vitélio, o Hezbollah, qualquer solução para o Líbano hoje obrigatoriamente incluiria o Hezbollah, na sua percepção, ou é possível construir uma solução política? Acho que, se não me engano, está sem presidente desde 2022, né? O Líbano, eles não conseguem formar um governo permanente. Isso, passa pelo Hezbollah... Não é presidente, mas é formação de gabinete estável. Sim, passa por uma inclusão do Hezbollah na negociação política para o Líbano, Vitélio? Passa, Caio, porque o Hezbollah tem um braço político representado no parlamento do Líbano. O Hezbollah representa uma parte da população do Líbano, que é muçulmana xiita. O Líbano é um país muito diverso, 45% da população é de cristãos, mas existem os drussos, não existe uma população xiita significativa e tem representação do parlamento. Agora, passa pelo braço político do Hezbollah, porque isso precisa ser diferenciado. Tem países que consideram apenas o braço militar do Hezbollah como terrorista, Caio, não o braço político. É difícil de diferenciar, de separar, porque é uma organização só e é óbvio que um lado alimenta o outro, o braço militar alimenta o político, mas qualquer solução dentro do Líbano vai ter que passar, sim, pelo Hezbollah. É parte da população, por mais que seja alimentado pelo Irã, que seja um instrumento de força do Irã contra Israel, é uma parte do país, do Líbano. Agora, veja só o quanto nós estamos distante de uma negociação, porque os Estados Unidos alegam que Israel não comunicou que faria aquele ataque dos pagers e dos walktalks, que só disse que faria um ataque, não entrou em detalhes. Os Estados Unidos alegam que Israel não comunicou que matariam o Hassan Nasrallah, o líder, secretário-geral do Hezbollah, há algumas semanas, e os Estados Unidos tentaram negociar um acordo de paz junto com a França, entre Hezbollah e Israel, que foi ignorado por Israel. Então, nesse momento, veja em que pé está a diplomacia, Caio, retomando a sua questão anterior. Os Estados Unidos pedem para que o ataque de Israel contra o Irã seja proporcional e, ao mesmo tempo, pedem via Catar para que a resposta do Irã a esse ataque de Israel seja proporcional. A gente nem sabe qual é o ataque ainda, mas o que os Estados Unidos tentam é evitar uma guerra generalizada na região envolvendo, neste momento, dois Estados e não só os próxis do Irã, Caio.